O que é o Danilo? Confirma comigo que você vai certinho, certinho, para ver se está certinho aqui, porque tem que cortar alguma música e ver se está cortada certinho. Confirma certinho comigo, ele é a ordem das músicas, para a gente ver se está certinho aqui. Pastoreio. Canto. Canto. Trezentos. Sim. Ossupa. E na moral do blues. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Salve, salve Estação Cultura no ar através do sinal digital da TVE e também tu pode nos assistir pelo nosso site, o www.tv.com.br. E o programa de hoje é especial, a gente recebe o grupo vocal Laticorim. Ele foi vencedor do 4º Festival de Música de Porto Alegre na edição do ano passado, com letras que valorizam a memória da presença negra no Rio Grande do Sul. Ele resgata elementos da cultura afro. Bom, então vamos com as vozes e a sonoridade do Laticorim. Com vocês! O Chum Moleque Criado na fazenda Escalo Trabalhava noite e dia Desejando conquistar sua alforria Querendo esquecer seu tormento Desconsolado Desconsolado Criado Cudo Ele acendia uma vela Para Nossa Senhora Ave Maria Mamãe Era filho de mãe Oxum A instância De um dono tão mesquinho Desalmado Apostou na cancha reta Encilhou o cavalo O pai e o negrinho O estancieiro malvado Não tolerava resvalos não Negra no canto da sala Mas sua dor se perdia Quando ouve o batuque na senzala Faz um batuque pra ele dançar Faz um batuque pra ele Faz um batuque pra ele dançar Faz um batuque pra ele E o menino é desparada Galopando feito o raio Quarta vento, sete léguas Quem ganhou não foi o pai O senhor ficou tão bravo Falou sua tropia E deixou o tal moleque Se estaca na coxinha Faleu a fome à noite O menino devaneiu Perdeu o pastoreio Foi dormir no formigueiro O menino devaneiu Ó, ó tours Ao, ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Moleque Criado na fazenda Encontrou a liberdade No reino de mamãe Oxum Era filho de mãe Oxum Era filho de mãe Oxum Era filho de Oxum Era filho de Mãe Oxum Era filho de Oxum Era filho de Mãe Oxum Era filho de Oxum Oxum Era filho de Oxum É isso, Alan Marcelo? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura É isso mesmo, obrigado, Domício É isso mesmo Laticorim Começamos, então, já desde 2015 Gravando esta música Mas, de fato, a partir do ano passado Se preparando para o festival Que, afinal, acabamos saindo vencedores Então com esta música Com esta interpretação com essa versão da história do Rio Grande do Sul, do sul brasileiro, que é do Neguinho do Pastoreio, sob essa ótica, como tu disseste, da linha afro. Bom, e essa, não só essa visão, ela é interessante pensar a partir dessa perspectiva negra, mas também do quanto essa lenda está permeada no flocor gaúcho, e quanto isso tem a ver com a identidade gaúcha, quanto a presença negra é forte e marcante dentro da cultura gaúcha como um todo. Dentro da cultura brasileira como um todo, a gente pode dizer, e até a gente pode ver essa diversidade racial que tem aqui, branco, negro, dentro dessa perspectiva de que todos somos, Rio Grande do Sul é essa formatação bem ampla, de várias raças, e a gente insiste nessa lógica de que é preciso cada vez mais que nós agregamos, que a gente agregue discursos, que a gente agregue as pessoas para que a gente caminhe numa mesma direção, no mesmo ideal. Bom, falando justamente em formação, fala um pouco das pessoas que estão aqui rapidamente, menciona quem são, quem está nessa formação hoje aqui conosco. Então, temos Rosane Lutz, temos Robi Erck, Mariette Fialho, Priscila Catu, Ruth Fernandes, Márcio Bandeira e Sérgio Rocha. São, em grande parte, amigos de longa data, que já cantávamos no Coral do Sesc, há algum tempo atrás, e agregaram a Mariette, que não foi no Coral do Sesc, mas com outros trabalhos que nós já fazíamos juntos com ela, muito interessante, e o Márcio também, aí, contemplando esse time lindíssimo aí que nós estamos fazendo esse trabalho. Falando dessas vozes lindíssimas, a Mariette é uma das pessoas que dispensa apresentações, mas no segundo bloco, eu vou falar um pouco mais dela nesse trabalho dentro do grupo, mas a gente ouve um pouquinho mais de música agora, nesse especial do Estação Cultura de hoje, que é com o grupo vocal Laticore, e mais do que um grupo vocal, um grupo de música que pensa a música afro-brasileira, a música afro-gaúcha e a cultura afro-gaúcha, então a gente ouve um pouquinho mais dessa música agora no Estação Cultura. Com vocês, por favor. Ninguém ouviu um som salidor de um canto do Brasil, Um lamento triste sempre errou, Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou, Um canto de revolta pelos ares, No quilombo dos palmares, Onde se refugiou. Ora, luta dos inconvidentes, Pela quebra das correntes, Nada adiantou. E de guerra em paz, De paz em guerra, Todo povo dessa terra Quando pode cantar, Canta de dor. Oh, 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 oh. Chegou a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sábido Oh, 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 oh Chegou a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um solo sábado Ninguém ouviu um solo sábado no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negretuou o canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconvidentes, pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, cantar de novo Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como o solo sábio Sou apenas como o solo sábio A gente vem do intervalo agora direto para vocês Eu não vou anunciar O José Mario vai fazer um sinal para vocês E vai começar direto a música Termina a música Eu venho aqui de novo para aquele espaço ali Converso um pouquinho Agora começo conversando contigo Aí a gente conversa um pouquinho Aí eu peço mais uma música E aí quando vocês terminarem essa segunda música Eu daqui, eu encerro o programa E peço mais uma música Aí essa música vai de acordo com o tempo que sobrar o programa E vai subir rol E eu acho que talvez ela seja cortada Não sei se ela vai ser cortada Ela vai inteira Mas aí vai depender agora do tempo do programa Mas talvez vai inteira Então até se ela encerrar Se a música terminar antes de terminar o programa Não se preocupem Porque eles resgatam Eles tocam a música de novo E a gente fica aqui Até terminar de subir o hall Também tipo Então não precisa Tipo ficar tocando até Vai aparecer aquele TVA escrito ali No finalzinho ali E encerrar a música Onde tiver que terminar a última música ali também Tá? E se acabar antes A gente dá um sinalzinho para vocês Que acabou o programa E a gente termina a música E a gente tem um sinalzinho para vocês 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu acho muito interessante Eu acho que a gente tem que estar em tudo que é lugar E esse meu lugar aqui Para mim é tão importante Como qualquer outro Que eu já upei Em toda a minha carreira Então, para mim está ótimo Ouvindo a Priscila cantar Ouvindo o Sérgio Que vai cantar logo Também o solo Todos nós aqui Temos capacidade de sermos O vocal do Laticorim Que é isso que a gente quer Realmente agregar Vozes, talentos E pensamentos E tendências Para a vida É isso que a gente quer Com relação ao repertório Apesar de estar passando Por ritmos diferentes Tu também tem na tua carreira Solo E também fazendo noite Também muitos ritmos Mas a temática Também está muito próxima Do que tu já vem cantando Há algum tempo Na verdade eu comecei A minha temática Sempre foi As causas sociais Então a questão da mulher Do negro Da criança A questão política social Então sempre trouxe Essa minha Essa temática Junto com o meu trabalho E aqui não fugiu Essa regra não Continua sendo Reforçando e fomentando Cada vez mais Esse assunto Excelente Então a gente vai ouvir Um pouco mais Da música do Laticorim E daqui a pouco A gente Bom, daqui a pouco A gente encerra Mas não te acalma Porque a gente tem Mais duas canções Para ouvir ainda Então, por favor Com vocês Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL